O Diomar tem 37 anos. Desde os 12, convive com sessões frequentes de hemodiálise. Ele e a mulher, Eva, passam por muitas dificuldades. Ela não pode trabalhar fora. Além de também ter alguns problemas de saúde, ainda precisa cuidar do marido. Ele recebe um auxílio doença, mas é pouco. Quase não dá pra nada. Eles tentam complementar a renda fabricando e vendendo tapetes. Mesmo assim, a coisa não tá fácil. Falta dinheiro até pra comprar a matéria-prima, que é o barbante. Hoje você precisa de ajuda, né, Diomar? Preciso, verdade. De todo tipo de ajuda que puder ajudar, principalmente com o nosso material pra trabalhar, né? E se a pessoa quiser doar também dinheiro pra que a gente tá podendo pagar consulta, medicamento, que a gente usa muito medicamento, também a gente aceita. Como que é a sua rotina? De trabalho, de tratamento médico? Praticamente, eu fico mais no hospital de que em casa. Em casa, quando eu tô em casa, é igual eu tô aqui. Na cama, às vezes um pouco na sala, porque se eu ficar muito tempo sentado também, dói a coluna. Se ficar muito tempo deitado, é a mesma coisa. Tem vezes que eu não consigo trabalhar, porque a pressão cai. Da queda de pressão, principalmente no dia que eu faço hemodiálise, aí eu chego em casa, é só cama. Ele conheceu a Eva no hospital, em uma das sessões de hemodiálise que ele faz dia sim, dia não. Eu tava acompanhando o meu pai, aí ele foi e internou. Meu pai recebeu alta, aí eu fui e falei pra ele, eu vou voltar pra te acompanhar. No início ele não acreditou não, mas quando eu cheguei lá, aí eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu vou fazer pra entrar na Santa Casa? Aí eu cheguei lá e falei assim, eu sou namorada do João Marques, me acompanhar ele. Aí eu entrei e a gente pegou e casou. Ela que ensinou ele a fabricar os tapetes. A gente sabia o básico, né? Fazer correntinha, ponto alto, e depois com vídeo aula a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho. Mesmo com todas as dificuldades, eles não perdem a alegria e nem a fé. A fé jamais, o que mantém a gente em pé é a nossa fé, a nossa fé que a gente tem em Deus, porque a base de tudo é Deus, né? Deus e o amor. E a gente supera. E olha, o Diomar é telespectador assíduo da Record TV. Assiste todo dia. Quando não está nas sessões de hemodiálise, acompanha tudo enquanto trabalha fazendo os tapetes. E é fã da Silviei e do Aloares. E tem até presente, só que não é pra mim, não. Pra quem que é esse presente aí que você vai dar? Esse presente eu vou dar pra Silviei. Fala pra ela que é um trabalho nosso e que se ela puder divulgar ele lá pra gente também. Você fez com todo carinho pra Silviei? Com todo carinho e amor. Todo o nosso trabalho é feito com carinho e amor. Não perde a Silviei um dia? Nem um dia. Se perder, o dia que ela tá fora até fica triste. Olá, Silviei. É muita gente boa. Pode deixar que o presente seu vai chegar na mão dela, tá bom? Tá bom, então. Eu agradeço. Que Deus abençoe todos vocês e dê muita saúde e bom trabalho pra todos. Amém.